Acompanhando aqui já na delegacia uma ocorrência de furto de energia. Uma situação complicada que está acontecendo há aproximadamente 15 dias aí. E no dia de hoje o síndico ali da região, desse local, acionou a polícia militar para tentar solucionar o problema. Esse fato se deu no bairro Lidice, onde segundo o solicitante, que é um dos proprietários lá do terreno, onde funciona o posto sete anos que abastece lá umas quatro casas residenciais, veio perceber que estaria sendo furtada energia desse seu terreno para uma obra que está sendo construída ao lado do seu terreno. Constatamos lá no local que realmente tinha uma fiação puxando energia dessa caixa lá. E conversando com os responsáveis por essa obra, o mesmo confirmou que realmente ele liberou a utilização dessa energia, mas porém, segundo ele, achando que faria parte do terreno da obra. O que foi negado pelo solicitante, que é o proprietário. A vítima não tinha conhecimento nem tinha permitido a utilização dessas energias. E segundo o autor, ele achou, segundo ele, ele achou que faria parte, que essa caixa de energia que está no muro que divide os dois terrenos, faria parte da obra onde está sendo construída essa garagem. Foi feito o boletim de ocorrência, baseado pelo que a gente pôde notar, foi verificado que realmente houve esse furto, o furto de energia, o mesmo sendo conduzido aqui até a delegacia, onde vai dar maiores crescimentos ao delegado para realmente verificar se houve índolo ou não por parte do autor. Obrigado.